As infecções no sangue, também conhecidas como bacteremia ou sepse quando a infecção se espalha para todo o corpo, podem ser causadas por uma variedade de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus e fungos. Aqui estão algumas das causas mais comuns de infecção no sangue. Bactérias. As bactérias são a causa mais comum de infecções no sangue. Elas podem entrar na corrente sanguínea através de cortes na pele, feridas cirúrgicas, cateteres intravenosos, infecções dentárias ou infecções em outros órgãos que se esparam pelo corpo. Cateteres e dispositivos médicos. Cateteres intravenosos, cateteres urinários e outros dispositivos médicos inseridos no corpo podem servir como portas de entrada para bactérias, aumentando o risco de infecção no sangue. Infecções do trato respiratório. Infecções respiratórias, como pneumonia e bronquite, podem causar bacteremia se as bactérias se espalharem para o sangue a partir dos pulmões. Infecções do trato urinário. Infecções urinárias, como cistite e pelonefrite, podem resultar em bacteremia se as bactérias se espalharem para o sangue a partir do trato urinário. Infecções abdominais. Infecções nos órgãos abdominais, como apendicite, diverticulite ou peritonite, podem levar à infecção no sangue se as bactérias se espalharem para a corrente sanguínea a partir do trato gastrointestinal. Infecções de pele e tecidos moles. Cortes, feridas ou queimaduras na pele podem se tornar infectados, levando à bacteremia se as bactérias penetrarem na corrente sanguínea. Infecções dentárias. Infecções dentárias, como cáries ou doença periodontal, podem permitir que as bactérias entrem na corrente sanguínea durante procedimentos dentários invasivos ou mesmo durante a mastigação. Fungos e vírus, embora menos comuns do que as infecções bacterianas, fungos como candida e aspergilus, assim como vírus como o HIV ou o vírus da gripe, também podem causar infecções no sangue, especialmente em pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. É importante reconhecer os sinais e sintomas de uma infecção no sangue, como febre, calafrios, confusão, dificuldade respiratória, batimentos cardíacos acelerados e pressão arterial baixa, e procurar atendimento médico imediato se houver suspeita de sépice ou bacteremia. O tratamento precoce é crucial para prevenir complicações graves.